E aí, rapaziada, como é que cês tão, mano? Tô aqui pra começar mais um vídeo insano com vocês de Bloxfruit, tá? Olha só, mano, acontece que no nosso último vídeo eu tinha pego uma fruta permanente girada por uma roleta, tá? Isso aí, literalmente, do mesmo jeito que eu falei aí, a gente tinha que girar uma roleta pra ver qual fruta aleatória caía e eu tinha que comprar ela permanente pra poder trocar nas trades, tá? E a nossa fruta que caiu, rapaziada, foi a nossa querida Shadow, tá? Eu peguei uma fruta Shadow permanente, só que eu não consegui trocar, meu mano, tá ligado? Não consegui trocar de jeito nenhum porque ninguém quer uma Shadow permanente. Na verdade, teve uma galera que comentou umas paradas aí que eu fiquei muito... Tipo, cara, explodiu minha cabeça, tá ligado? Eu percebi que, cara, vocês são bem mais inteligentes do que eu, rapaziada. Como assim? O que cê tá falando? Tinha uma galera falando pra mim que eu não consegui fruta boa e oferta boa por conta que estamos, literalmente, no CA2. Como assim, cara? Como assim? Cara, a galera que tá no CA2, rapaziada, acabou de pegar nível 1500. Eles acabaram de sair do CA1, o que significa que ninguém ali vai ter realmente uma fruta boa. Vocês vão ver a galera ali com uma fruta, tipo, sei lá, doido. É uma love, tá ligado? Uma spider, assim, de fruta mais rara e, sei lá, nada além disso, tá ligado? Sei lá, no máximo uma fênix aí e se o cara der muita sorte, uma portal. Algo acima de sair é muito difícil de se conseguir no CA1, rapaziada. E faz total sentido, tá? Porque quando você chega no CA2 é quando realmente começa o jogo, tá ligado? É quando a parada começa a ficar divertida de fato, mano. Então, com base nisso, hoje iremos para o CA3. O lugar onde todo mundo é nível máximo e, sei lá, todo mundo tem grana, tem gringo pra caramba, todo mundo tem fruta e todo mundo é bem feliz. E tiram muito PVP, tá ligado? Eu acho que lá, de fato, rapaziada, a gente vai conseguir trocar a nossa querida Shadow, tá? Na verdade, eu acho que, cara, tem uma grande chance de eu conseguir o que eu quero. Eu quero, eu posso. Porque teve muita gente também que falou, rapaziada, que eu posso conseguir as frutas que eu quero. Tipo, duas Dragon, tá ligado? Nesses pique aí, porque a galera lá realmente tem de montão, rapaziada. Tem muita coisa lá, tá ligado? Mas, enfim. Deixa eu começar essa parada, meu querido. Vamos deixar esse likezão aí, cara, que é de graça. Eu vou gerar uma frutinha aqui, ó, pra ver se eu tô com sorte hoje, rapaziada. Nossa, mas eu não posso me esquecer disso aqui, rapaziada. A minha dancinha é, de fato, o melhor jeito de conseguir fruta aqui nesse jogo, tá ligado? Pronto, minha tia play. Deixa eu ver tudo bem. Fruta aleatória. Cara, vem, frutinha boa, vem, por favor. Fruta da magma. O que vocês acham, rapaziada? Sorte ou azar? Pra mim, tá no meu termo ali, tá ligado? É tipo um yin yang, entendeu? Ele tá mais ou menos ali em cima do muro. Nem um pouco pra trás, nem um pouco pra frente, entendeu? Perfeitamente balanceada. Mais ou menos nesses piques aí. E eu tenho, obviamente, o magma, né? Ah, é triste, rapaziada, deixar uma magma no chão, tá? Essa magma é tão bonitinha, mano, por deixar ela no chão. Mas, enfim, eu, eu, sei lá, eu vou, não tem como eu mais ainda, né? Eu vou ter que deixar aqui, rapaziada. Eu vou deixar ela por aqui mesmo. E agora, de fato, vamos nos encontrar com a galera do CA3. Só porra, mano. Olha só, rapaziada. Finalmente chegamos aqui no CA3, tá? E a nossa primeira ilha de troca, e única ilha de troca, é a nossa querida mansão tataruga, no caso, ilha tataruga. Depois, de fato, a gente chega na mansão tataruga, né, rapaziada? E, no caso, fica bem aqui. Eu só não sei, rapaziada, se a galera daqui realmente faz trade, tá? Mano, eu realmente não trade aqui, rapaziada. Eu acho muito difícil alguém, sei lá, sentar na cadeirinha e tradear. O pessoal vem aqui pra tirar PVP, rapaziada. Os caras não querem saber de fruta, não. Mas, enfim, com uma shadow permanente, eu acho que eu consigo atrair uns olhares duvidosos, tá ligado? O que vocês acham, rapaziada? Uns olhares cobiçados? Alguém querendo me passar a perna? Talvez um scan? É o que iremos ver no vídeo de hoje. Cara, eu fui abrir o chat aqui pra digitar, rapaziada. E eles só tem árabe na parada. E sabe o que é o mais engraçado? Que, tipo, me faz realmente gargalhar. Por que que o nome deles não está em árabe? Tipo, os caras escrevem em árabe, só que são... Cara, eu nem sei. Eu nem sei como. Eu não sei ler hierógrafos, rapaziada. Ainda bem que eu sei ler hierógrafos. Mas, enfim, olha só. Os caras têm hippie odem aí. Tipo, do jeito que eu consigo entender. Agora, de resto, rapaziada, eu não consigo entender. O cara mandou 6 milhões aqui. Mano, loucura, loucura, tá? Loucura, loucura demais, loucura demais. Ah, parece que a galera começou a fazer as plays aqui, hein? Senta aí, senta aí, meu brote. Senta aí, senta aí. Poxa, na hora que eu... Ah, nem feio. Rapaziada, não, não dá pra acreditar. Dá pra acreditar. Deixa eu digitar a minha mensagem mágica aqui, ó. I have shadow perma. Alguém trade. Só que em inglês, né, rapaziada. Obviamente, porque aqui só tem gringo, mano. Então, não tem por que a gente digitar em português, né? É meio burrice da nossa parte. Mas, enfim, cara, os gringos com grana aí. Com fruta boa, mano. Poxa, rapaziada. Então, tipo, sei lá. Eu acho que a galera, pelo menos, deveria colar um pouquinho a mais. E que a gente cola, mano. Pelo amor de Deus. Não, tô brincando, rapaziada. Não tem problema se os caras não virem, tá? Eu vou pra outro servidor, né? Fazer o quê, mano? A vida. Senta aí, senta aí, senta aí, meu mano. Meu mano quer vir. Será que esse cara... Não é possível, né, Fernando? O cara sabe. Ele sabe demais. Eu acho que o cara sabe demais, tá, rapaziada? Eu falo, mano. Os caras que tem grana, tá tudo aqui. Olha, o cara meteu uma leopada no frio, rapaziada. Só que aí, essa T-rex aí deu uma quebrada. Eu quero T-rex? Cara, eu acho que não, tá ligado? Não é uma parada que o pai procura, se anseia por uma T-rex, não, tá? Eu tô de boa. Eita, nem ferrando. Poxa, é só distração nesse vídeo aqui. Pera aí, parceiro, que eu já volto. Eu vou dar uma olhada nessa frutinha aqui. Poxa, eu teleportei, não teleportei? 800 metros. Não, eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu quero ver um dia que essa fruta vai dar, rapaziada. Pera aí, pera aí, pera aí. Doido, eu não vou conseguir trocar, não, rapaziada, essa parada, tá? Nossa, tá na Hidra, tá muito Hidra. Cadê? Cidade Hidra. Não tá na Hidra? Nossa, rapaziada. Nossa, doido. Na moral, deixa eu ver. Aí me quebrou, tá? Aí me quebrou demais, na moral. Quebrou minhas duas perninhas, mano. Se não tá na Hidra, tá muito... Ai, doido, eu não sei. Tá muito Kickland. Não tá Kickland. Cara, o pior rastreador de frutas do mundo, tá bom? Sem meme. Olha, ela tá aqui, ó. Ela tá exatamente aqui, ó. Cipá. Vou usar minha paradinha aqui. Cadê? Grande árvore. Ah, obrigado. Tá, joguinho. Finalmente, finalmente, rapaziada. Cadê essa frutinha aí, parça? Fala pra mim. Poxa, tudo isso pra uma fumaça, mano. Não, 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 não. Eu vou até... Eu vou até... Poxa, eu vou até lançar ela aqui na água, rapaziada. Que não é possível, não, doido. É... Nossa, pica. Eu posso guardar, né? Ah, eu posso guardar. Melhor do que nada, né, rapaziada. Tá bom, né? Vamos voltar pro que interessa. Bora, parça. Cadê o cara que tinha grana aí? Que tinha várias leopardes assim, mano. Poxa, rapaziada. É real mesmo? Será? Olha lá, mano. Tá vendo, rapaziada? É isso que eu tô falando, cara. É realmente aqui no CA3. É realmente... Cara, eu acho que eu troquei errado a minha vida toda. Aí, Plague, mas eu não tô no CA3, mano. Uma hora tu vai chegar lá e tu vai ver que... Mano, as frutas realmente vão vir, ó. Ó o cara, rapaziada. O cara meteu uma... Uma dogma portal. Você não teria aí uma dragon, não, parça? Dragon? Mano, o Plague não fala. Eu falo sim. Eu tô falando agora, mano. Ah, rapaziada. É porque eu tô... Eu tô falando com vocês num vídeo. Mas ao mesmo tempo não dá pra falar com eles, tá ligado? Deixa eu mandar um salve pra eles aqui. Salve, parças. Aí, ó. Foi. É isso aí. Alguém senta aí, mano. Alguém senta aí. Senta aí, senta aí. Senta, 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 senta. Senta alguém aí. Mano, ninguém vai sentar, doido? Ah, tá. Ó o nome chinês aqui. Beleza, fechou. Japonês, talvez. Mas, enfim. Cara, eu quero uma dragon. Dragon Perm. Não, dragon perma também não, né? A gente já quer demais. Dragon? Será que ele tem? Que é ele, gente? Se eu ficar pulando aí sem... Ai, ferrou, rapaziada. Talvez, talvez eu estava errado, tá? Tem uma grande chance de ele estar errado. Senta aí, senta aí, senta aí. Senta aí, parça. Ó, o Alfred de novo. Poxa, Alfred. Não, não sai das cadeiras isso aqui, rapaziada. Só pode. Poxa, aí você me quebra. Aí você me quebra. Ninguém, ninguém... Ninguém quer treinar comigo, mano. Treta aí, treta aí, parça. Vamos, Valentina. Bora, bora. Eu quero dragon. Você tem uma dragon aí? Eu pre... O quê? Mas eu... Cara, gente, eu aceito ou não aceito? Caraca, doido. Eu aceito, cara. Eu aceito. Eu tô pirando. Eu tô pirando. Se pá, eu vou aceitar. Será que eu consigo alguma coisa melhor? Será que essa aqui vai ser minha melhor? Meu Deus, não dá, rapaziada. Ai, pior que... Cara, uma Kitsune. Por uma shadow permanente, esse cara quer muito. Essa Valentina aqui, ela tá com... Ela tá traiçoeirinha. Ela quer muito essa shadow. Será que eu não consigo... Ela é gringa, será? Não é não. Valentina é nome BR. Será que eu não consigo arrancar mais um pouquinho dela, não, rapaziada? Não sei. Meteu louco. Aqui, ó. Rocket permanente. Será que os olhos delas não brilham com uma Rocket permanente? É porque Kitsune, rapaziada, é demais pra mim, tá ligado? Já não dá pra eu colocar, tá ligado? Já fica demais, assim. Cara, se ela colocar essa Kitsune, Kitsune e Dragon, será que é meteu louco demais? Será, rapaziada? Eu não vou conseguir uma melhor feta que essa aqui. Eu duvido. Eu posso apostar. O que vocês acham, rapaziada? Vale a pena eu apostar ou nem? Uma Leo? Ai, cara. Eu não sei. Ela falou o quê? Por favor, me adiciona. Ai, rapaziada, ferrou. Porque esse pai, ela vai trocar porque é pra eu adicionar ela. Mas não é. Esse não é o intuito, cara. Eu quero trocar porque a trade vale, né, mano? Deixa eu perguntar aqui. Tem Dragon? Pior que minha lista tá cheia, rapaziada. Mas deixa eu ver. Tem Dragon? Vamos ver, vamos ver. Ai, cara. Ai, cara. Poxa, rapaziada. Eu não consigo ver nada. O nome dela tá na frente. Ai, cara. Uma Shadow, cara. É o Shadow, cara. É o Shadow. Shadow é esse carinha. Ai, rapaziada. Poxa, eu queria muito essa Kitsune. Mano, vocês não têm noção. Eu queria muito, de verdade, essa Kitsune aí. A trade dela tá maravilhosa, mano. Tá maravilhosa. Só que eu sinto que dá pra melhorar um pouquinho, entendeu? Dá pra gente dar aquela cobiçada, entendeu? Sei lá, tentar pegar alguma coisinha ali. Ela tá chorando. Por favor, Valentina. Eu que tô chorando, cara. Ô, Valentina. Valentina. Você tem, tipo, Dragon? Eu nem sei. Eu nem sei se ela respondeu, rapaziada. Me adiciona, please. Meu sonho. Eu não tenho Dragon. Poxa, cara. Não tenho Dragon. Será que eu posso pedir aqui, então, rapaziada? O que vocês acham? Doido. Ai, caraca. Ferrou. Uma Léo. Cara, uma Léo. Sou menino. Ah, tá. Nossa, esse aqui. Essa aqui, você não queria ter. Ele pegou de algum gadinho. Não pegou, não, rapaziada? Pegou sim, que eu conheço. Poxa, Valentina, rapaziada. Valentina. O que vocês acham? Eu acho que pegou de algum gadinho. Algum gadinho aí deu essa aqui pra ele. Deixa eu ver se eu consigo, sei lá. Doido, será que tem Leopard? Poxa, legal, tá? Legal. Cadê? Eu que tenho tudo. Tem Doug. Cara, gente. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Essa é a verdade. Eu não sei o que eu faço. Eu tô sincero pensando em aceitar essa trade. Sincero, mano. Ai, cara. Mas vale ou não vale? Cara, meu medo. Sabe o que é o meu medo, rapaziada? Pera, eu vou cancelar. Cancela. Pera, pera, pera. Calma. Dá um tempo. Meu medo é eu chegar aqui, pum, trocar a melhor trade da minha vida. Vocês falaram, nossa, Pleg, não valeu. Você podia ter conseguido uma coisa melhor. Porque todo vídeo meu de trade é do mesmo jeitinho. Nossa, Pleg, você podia ter pegado tal coisa. E no final, nem valia a coisa pra mim, tá ligado? Ai, uma gravity, não. Valentina. Ó, eu sei que o cara é um menino, rapaziada. Mas, poxa, o nome dele é Valentina. Eu não tenho o que dizer. Mano, lança aí pra mim, cara, uma Rumble. Uma Rumble. Tem Rumble? Cara, se esse cara, rapaziada, é... Meter uma Rumble no lugar que ela greve, eu troco na hora. Na hora. Sem muita contestação. Cara, o que ele falou? Pleg, eu vi todos os seus vídeos todos os dias. Tamo junto, cara. Tamo junto. Mas agora é trade, rapaziada. Aqui em campo de batalha, somos inimigos rivais. Ah, se bem que na trade a gente pode trocar uma ideia, tá ligado? Só que lá no campo, entendeu? É outra parada. Poxa, rapaziada. Eu piro, tá? Ele não tem uma Rumble, não? Não, não tenho. Cara, deixa eu ver o que que eu... Cara, essa aqui é a trade da minha vida. É a melhor trade que eu já consegui. Será uma dugzinha, será? Ai, rapaziada, o que que eu... O cara não tem neopart, ele não tem dugzinha, só tinha uma kitsune. Cara, eu meto o louco. Eu vou meter o louco. Eu tô quase metendo o louco. Eu tô quase pirando, rapaziada. Ô, caraca. Uma T-rex. Tem T-rex? Ah, T-rex no lugar da Gravity. Inglês ou Spanish? Difícil eu responder isso aí, rapaziada. Eu não consigo mexer mais, né? Ai, doido. Eu queria muito uma T-rexzinha, rapaziada. Eu sei que ia pedir demais. Ai, não dá. Não dá. O cara só tem essa, véi. E aí, rapaziada? Vale ou não vale? Vocês pegam ou não pegam? Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu sou o Plexus. Eu pego. Eu pego sim, vai. Eu pego, rapaziada. Aqui, kitsune uma Buda e uma Spirit e uma Gravity. Tem gente que falou que... Ai, mas é a Dragon. Ah, mas o cara não tinha Dragon, rapaziada. Essa aqui é com certeza... É, é com certeza a melhor trade que eu iria conseguir hoje. Eu tenho certeza. Certeza. Por que que eu falo isso, mano? Por conta que... Cara, o que eu queria mesmo era uma Dragon. Não vou mentir. Mas com uma kitsune, eu posso trocar por umas... Sei lá, umas três Dragon, talvez? Acho que ia pedir demais? Eu não sei, rapaziada. Eu tô sonhando aqui. Tô teorizando com vocês, parça. Porque vocês que sabem da parada, eu sou um mero... Como é que eu posso dizer? Cara, eu não sei, rapaziada. Eu sou tipo o cara que fica sentado na mesa e vocês... Ou deitado na cadeira e vocês é tipo o psicólogo da parada, entendeu? Eu pergunto pra vocês e eu quero saber a solução, entendeu? Dos meus problemas aí, entendeu? Eu quero saber, tá valendo ou não tá valendo, entendeu? Quanto é 2 mais 2? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu consegui com esse cara aqui, rapaziada. Aproveitando, eu sei que eu já troquei. O desafio já foi concluído. Desafio do último vídeo. Mas, poxa, rapaziada. Esse é o segredo. É o CA3, cara. O CA3 tá só os caras ricos, mano. Os caras ricos e não tem medo, entendeu? Deixa eu ver o que eu posso meter o louco pra esse cara aqui. Vamos ver o que ele troca aí por uma... Uma Leopádia, que o pai tem bastante. O que que tu dá numa Leopádia, parça? O que que tu dá? Uma Dragon? Cês têm Dragon? Cês têm Dragon? Eu queria muito mais Dragon, rapaziada. Tipo, muito, velho. Porque vai ter Ryoko, eu só tenho uma. Tá ligado? Ai, pega, mas aí tem Dragon permanente. Gente, eu sei, meu mano. Mas depois, no dia, eu vou querer saber o que as pessoas oferecem por uma Dragon física. Porque, meu Deus, isso aí vai valorizar que nem... Sei lá, doido. Não sei, rapaziada. Eu pensei em não ver nada na minha mente. Mas, enfim. Que nem uma Kitsune um tempo atrás, entendeu? Então, eu acho que vale a pena pegar umas Dragonzinhas. Nem que eu dê três... Três, é... Duas Leopádia aí por duas Dragon. Eu acho que vale ainda. Tá ligado? Ah, eu acho que vale pra caramba, mano. Pra caramba. Mas até o momento aí, ó. Ninguém tem, mano. Ninguém tem o que eu quero. Ô, parcinha. É... Ô, meu mano. Você não tem aí... Ô, bora, parça. Noob runner. Será que esse cara aqui, ele não tem umas Dragon aí pro pai? Ó, meteu essa? Que é o quê? Que é o quê nessa Dragon? Deixa eu ver. Cara, o que que ele vai... O que que ele... Poxa, rapaziada. Se eu pego uma Dragon... Umas duas Dragon dessas por umas duas Leopádia, eu troco na hora. Tem nem perigo de eu não trocar, rapaziada. É sério, mano. É sério. Dragon... Doido. Dragon é o raio. Se tu tem uma Dragon aí no teu inventário, meu mano, tu... Tu enricou. Tu ganhando a Mega Sena, tá ligado? É nesses piques aí que não é isso que nós faz a play. Bora, parça. O que que esse cara vai... O que que esse cara quer aí? Noob runner. Nossa, rapaziada. Se o pai, ele vai trocar... Ah, cara. Eu troco, tá? Se ele quiser só essa trade aqui, o pai troca de boa. Será que ele troca? Será que ele mete o louco? Vamos aceitar, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele... Fruta perma? Qual fruta? Vamos ver. Vamos ver como é que ele tá valendo a Dragon. Qual fruta perma? Qual fruta? Qual fruta perma? Dependendo aí, a gente mete o louco. Né não? Dependendo aí? Vamos ver, vamos ver. Ai, cara. Não sei. Portal? Quanto custa uma portal permanente, rapaziada? Ele não tem portal permanente? Estranho, né? 2 mil? Por um... Quantas Dragon? Pera aí. Quantas Dragon? Qualquer uma? Essa vai ser minha melhor, migarice. Cadê? Bota aqui, parça. Bota aqui, bota aqui. A gente tem que conversar. Que história é essa aí de qualquer uma? Qualquer uma, o pai mete uma aqui na hora. Aqui, ó. Qualquer uma aqui, ó. Ele já possui... Ai, mas ele é mais esperto do que eu. Talvez não vai ser minha melhor, migarice. Nem a pau, rapaziada. Tá, qualquer uma. Deixa eu ver uma aqui que seja interessante. Ah, eu piro uma Dragonzinha, tá? Eu troco. Eu troco umas paradas por uma Dragonzinha, tá? Tem quantas Dragon? Tem quantas... Quantas Dragon? Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Ele falou que só tem uma, rapaziada. Poxa, eu não piro tanto. Eu piro, na verdade. Mas não tanto. Deixa eu ver. Ó, esse aqui já é milzão. Cara, se eu pegasse aí do nada uma Sandy permanente pra ele, vai? Uma Sandy permanente? Quer trocar. Deixa eu ver. Quer trocar no Mac Sandy? Se ele trocar no Mac Sandy, o pai pira na... Nossa, meus olhos, cara, encham de lágrima. Ai, será que eu não sei muito valor? Muito, muito baixo, cara? É, quer dizer, muito alto pro meu... É, sim, né, pô? Sim, uma fruta permanente. Gente, o que vocês acham? Vale uma... Vale uma... Mano, na minha concepção do mundo atualmente, uma Sandy vale uma Dragon. Vale? Pode ser uma Dark? Uma Dark é quanto? Vixe, ó, já aumentou mais 100. Já não vinga. Difícil. Difícil. Tá ligado? Já não vinga pra mim, entendeu? Poxa, rapaziada. Eu quero meter o golpe, mano. Tá ligado? Não, eu tô brincando, rapaziada. Não meta o golpe, não. Olha a cara de vocês. Tô brincando. A galera que mete o golpe em mim, tá ligado? Gente, ó, só pra avisar pra vocês, gente, que tem alguém falando. Plegue, tá metendo o louco aí pra cima dos inscritos. Não, meu mano. Toda vez que eu chegue em algum servidor aí em live, qualquer parada assim, eu dou um monte de fruta pra galera. Tá ligado? Então, não mete o louco. Todas as frutas que eu consigo aqui vai ser lançada pra alguém no futuro, entendeu? Então, tipo, não é isso, entendeu? Eu não ligo pras frutas, rapaziada. Eu só faço a trade porque... Ah, é divertido negociar, né não, rapaziada? A negociação aqui é interessante, mano. É interessante. Ó, ele falou que ele quer uma Dragon Mate Rex na... Não, 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 não. O bagulho é aqui, rapaziada. É o pai. Nossa, não, eu já tô... Gente, tá bom, tá? Tá bom, não preciso dessa Dragon, não. Eu tô feliz pelo que eu consegui. Gente, eu consegui outra kitsune. Cara, eu vou fazer mais vídeo trade. Eu quero kitsune. Eu quero ficar que nem um plique. É possível? É possível, rapaziada? Ficar que nem um plique aí nas trades? É o meu sonho, cara. Meu sonho é ter pelo menos aí, doido. Umas 10 kitsune aí. Umas 10. No mínimo, umas 10. Vinga ou não vinga, rapaziada? Kitsune não, né? Pode ser Dragon. Umas 10 Dragon. Tá valendo pra mim. Tá de boa. Eu só não sei o que eu vou ter que, tipo, pegar pra poder trocar com isso aí, né, rapaziada? É complicado. Mas enfim, cara. Enfim, valeu demais. Mas eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo, cara. Não esquece de deixar o likezão, porque assim eu entendo que você gosta de vídeo trade, parça. Entendeu? E, cara, essa aqui eu acho que foi o melhor vídeo trade que eu já consegui, tá? Você mesmo, doido? Que eu já consegui coisa boa. Porque normalmente a galera passa a perna, aí vem a galera comentando, nossa, não valeu nada. Gente, eu quero saber de fato. Valeu ou não valeu? Fala pra mim, pelo amor de Deus, mano. Na moral, parça. Na moral. Porque normalmente a galera fala que não vale, eu fico triste. Mas, poxa, uma Shadow por uma Kitsune, uma Spirit, uma... Né, essa aqui a gente nem conta, né? Uma Gravity e uma, sei lá, Domina. Eu não lembro qual que era a outra fruta. Pra mim foi o hype. Brilhou meus olhos. Eu quase lacrimejei aqui, rapaziada. Entendeu? Então, tipo, poxa, valeu super a pena. Valeu super a pena. Não, eu... Melhor trade impossível, rapaziada. Melhor trade impossível, tá ligado? Mas é isso. Eu espero vocês tenham curtido. É nóis. Deixa o likezão. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.